José Gama, há também aqui uma análise que está a ser feita relativamente ao comportamento do presidente da CNE, uma figura que a princípio, quando foi indicada para presidir a Comissão Nacional Eleitoral, era tida como uma figura idónea, por ser uma figura ligada à Igreja, aliás é o bispo da Igreja Anglicana Moçambicana, é uma das figuras de maior referência também naquele país do Índico, mas ao que tudo indica foi corrompido, pelo menos são essas denúncias que vão surgindo, em que ele permitiu que a CNE tivesse que agir à margem daquilo que é a vontade popular. Bom, o que acontece em Moçambique é que a semelhança de Angola à CNE, a interferir no processo, a intervir, aliás, no processo eleitoral, mas depois temos uma outra estrutura que é o MAD, que faz o registro eleitoral. O MAD também é uma estrutura que é o SNAI, que ela, pois, que é o STAI, aliás, que ela também, exatamente o STAI, que no fundo ele é formalmente dependente da CNE, mas na prática é uma figura, é uma entidade que a Frelimo usa para cometer as irregularidades. quer dizer que o presidente da CNE, ele pode ter o seu poder, pode ter a sua autonomia, mas ele tem uma concorrência que é esse STAI, que pode fazer coisas que ele, às vezes, pode não perceber. E em Moçambique, todo mundo sabe que este STAI é que é o órgão técnico que é usado para cometer as irregularidades. Mas este não é um órgão misto? Este não é um órgão misto que também conta com membros de outros partidos, não só da Frelimo? Parece que também a Renamo tem representantes desse órgão. Corrada, sim, mas tanto a Frelimo tem meios como depois subverter a vontade popular. Agora, o presidente da CNE deveria, em nome da sua reputação e da sua trajetória, vir a público e dar algumas explicações e, se possível mesmo, pedir demissão e denunciar eventuais casos ou episódios que ele esteja a ver que sejam fora do seu controle. Nós sabemos que nessas estruturas, depois operam estruturas paralelas a funcionar. Vimos aqui o Samito na sua carta, o filho do Machel, ele faz uma denúncia e nomeia as forças de segurança, o aparelho da segurança do Estado, também a operar neste processo eleitoral. Portanto, era importante que o presidente da CNE viesse a público prestar um esclarecimento porque, do contrário, é a sua reputação que vai ficar toda ela em causa. O Moçambique teve uma experiência também semelhante à da Angola e, dessa vez, experimentaram trazer uma figura religiosa e isto depois acaba por produzir um mau precedente. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa quando chega à praça.